Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Franco e eu sou analista de testes, trabalho na área de QA há mais ou menos 5 anos e bem-vindos ao canal StartQA. Nesse canal eu quero compartilhar com vocês experiências, quero compartilhar conteúdos da área de qualidade de software e a minha especialização hoje ela é em automação de software, automação de testes e por isso queria trazer para vocês aqui como um dos primeiros vídeos do canal uma introdução a testes automatizados com PlayWrite que é hoje a framework que eu mais uso, a que eu tenho mais conhecimento e bem-vindos eu espero que aqui você possa ter um aprendizado melhor da ferramenta comigo que eu vou automatizar algumas coisas com vocês, com sites, que a gente pode usar no dia a dia, a gente pode aplicar nosso trabalho e mais futuramente também quero trazer conteúdos da área de qualidade de software de modo mais genérico, processos e tudo mais. Beleza? Então vamos aos nossos primeiros passos e apresentando o PlayWrite. Muito bem o PlayWrite pessoal é uma ferramenta de testes automatizados, é uma ferramenta feita pela Microsoft e a gente vai passar por alguns pontos dela aqui, o que que é o PlayWrite? Então ela é uma framework, ela é open source, hoje quem quiser acessar o código dela hoje está livre, quem mantém a equipe da Microsoft mas o código é aberto, ela também é cross-browser, isso é uma das vantagens de usar o PlayWrite para testes automatizados, hoje é isso, porque nem todas as ferramentas conseguem testar em tantos browsers, a gente tem por exemplo o Cypress que é uma ferramenta muito boa, mas infelizmente hoje ele tem uma certa limitação de browsers, a gente tá gravando hoje esse vídeo em 2023, não sei todos os browsers que ele cobre, mas não são todos os browsers hoje principais do mercado e uma vantagem do PlayWrite é essa, ele cobre o Chrome, o Firefox e o WebKit que é o motor do Safari. Outra vantagem do PlayWrite é que ele é uma framework, uma ferramenta que pode executar os testes tanto em modo visual ou headless, que é aquele modo em que a gente executa os testes no nosso browser, mas ele não abre a parte visual dele, isso faz os testes executarem de parte mais rápida e isso possibilita da gente executar os testes no CI de maneira mais prática. E um dos outros maiores pontos do PlayWrite para você pensar e adicionar ele na sua stack, tanto de estudos quanto da sua empresa, é que ele tem suporte para várias linguagens, então hoje ele tem suporte para JavaScript e TypeScript, sendo essas as principais linguagens a meu ver sobre ele, porque enfim, a Microsoft dá um suporte muito grande para TypeScript e TypeScript para JavaScript na documentação, a gente vai ver isso depois, mas ao mesmo tempo também temos suporte para Python, para Java e para C Sharp, então se você coda nessas linguagens, você também pode utilizar elas para os seus testes automatizados no PlayWrite. E um ponto muito bom é que, como eu disse, ele tem suporte oficial da equipe de desenvolvimento da Microsoft, ela que está trabalhando hoje de fazer novas features para o PlayWrite, é uma empresa que todo mundo conhece, é uma empresa extremamente robusta, já tem um histórico de mercado, enfim, não necessita de apresentações da Microsoft. Para que o PlayWrite foi criado, pessoal? Ele foi criado principalmente para testes UI end-to-end. Ele executa testes através de interações com o browser ou com APIs, então a gente também pode fazer testes de APIs com o PlayWrite, hoje na versão mais atual dele, que é 1.29, a gente pode fazer testes dos dois tipos com ele. Ele também foi proposto para a gente ter menos flake testes. O que são flake testes? Flake testes são aqueles testes que uma hora você executa e ele não passa, e depois você executa de novo e ele passa. E aí você vai ver por que isso aconteceu. Algumas vezes é porque a Framework Sul está tendo um timeout específico para o elemento que demora para carregar, ou o teu teste tem condicionais que não são recomendadas ter, e aí ele acaba verificando uma coisa que não deveria ser verificada, e o PlayWrite foi desenvolvido para ter uma infraestrutura que evite menos flake testes, inclusive nos reportes do PlayWrite, ele mostra quando a gente tem flake testes, quando a gente tem testes que não são tão robustos. E a gente tem menos limitações dentro dos browsers com o PlayWrite, porque ele usa o protocolo DevTools, que é aquele protocolo que a gente consegue acessar as funções do browser, o console, as chamadas de network, que é diferente do WebDriver do Selenium, por exemplo, que tem um acesso bem mais limitado, orientado a eventos. Eu queria mostrar aqui para vocês hoje só quais são as alternativas do mercado para o PlayWrite, que hoje em dia seria o Cypress, que seria o nosso primeiro exemplo aqui, o Capibara, que é a Framework que usa o WebDriver, mais para Ruby, e temos o Puppetier, que eu consideraria o Puppetier como se ele fosse o pai do PlayWrite, porque ele usa o mesmo protocolo e ele foi uma das primeiras frameworks a utilizar o protocolo DevTools, e o PlayWrite veio para adicionar mais coisas, para a gente poder usar mais browsers, porque o Puppetier somente tinha suporte para o Chrome, e a gente tem os nossos dinossauros aqui, mas muito utilizados no mercado ainda, que é o Selenium, extremamente utilizado, muito clássico nas empresas, o pessoal gosta de utilizar ele pelas vastas possibilidades de customização que a gente pode colocar nele. E temos o WebDriver I.O., que tem se popularizado muito no mercado hoje também, que também usa o protocolo WebDriver, então entre essas cinco ferramentas a gente pode dizer que as que são mais parecidas com o PlayWrite são o Cypress e o Puppetier. Os outros três usam o protocolo WebDriver, que seria aquele clássico que a gente já conhece do Selenium. E aqui eu fiz uma tabela comparando as principais ferramentas hoje que estão sendo muito faladas no mercado, que seria o Selenium e o Cypress, comparando com algumas coisas do PlayWrite. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas a gente pode ver aqui alguns detalhes. Para a gente começar testes, por exemplo, no Selenium, a gente tem que fazer um setup bem grande, configurar bastante coisas, apontar, por exemplo, o caminho dos nossos executáveis, onde estão os nossos WebDrivers. Então, demora um pouco para alguém que está começando com automação hoje fazer testes no Selenium. No Cypress, já diria que é muito simples. A gente faz um comando de NPM, instala ele e já fica pronto para a gente executar um teste. E o PlayWrite também é uma coisa bem simples. Dos três, o Cypress e o PlayWrite tem Runners, como a gente está vendo aqui. Ou seja, são aquela ferramenta que serve para administrar e rodar os testes e o Selenium não tem. Geralmente, a gente tem que construir o Runner dentro da nossa aplicação se a gente estiver usando o Selenium. E, no caso, o Selenium tem suporte para outros Runners. O Cypress não tem, a gente tem que usar o Runner somente dele e o PlayWrite tem. A performance do PlayWrite é melhor do que a dos dois, das análises que eu vi. E tem alguns sites que falam isso e eu posso postar depois aqui as fontes que eu tive para a parte de performance. O Selenium não tem Waits dinâmicos, que são aqueles Waits que eles esperam até que o elemento seja carregado para depois ele verificar, por exemplo, se aquele elemento existe. Geralmente, você tem que fazer Waits mais explícitos e o Cypress e o PlayWrite tem isso. Eles têm execução paralela com a diferença de que o Cypress tem que pagar para isso, para ter esse suporte da empresa que fez o Cypress, no caso. Dos três, o Cypress não tem o suporte Multitab. Então, se você abre mais de uma Tab no browser, até quando foi feito esse vídeo não existia um suporte para isso. O Selenium tem uma possibilidade de ter flakes e testes muito grandes por conta da questão dos Waits que eu disse e de como a infraestrutura foi feita. Porém, o Cypress e o PlayWrite tem menos. E o suporte cross-browser dos três, entre esses três, o Selenium ganha de todos, porque ele tem suporte até mesmo para o Safari. E o Cypress é o que menos tem, o PlayWrite tem, porém só falta o do Safari nativo. E fazer debugging de modo fácil, com o Selenium não é tão fácil, tem que configurar muitas coisas para conseguir fazer debugging. No Cypress é muito fácil e no PlayWrite também é muito fácil. A gente tem como fazer um debug muito fácil ali do nosso teste com eles. E eu finalizo por aqui o nosso vídeo e quero deixar aqui com vocês uma prévia do que a gente vai ver nos próximos vídeos do canal, que seriam os primeiros passos com o PlayWrite. Eu vou fazer aqui uma execução de alguns testes básicos com vocês, escrevendo assertions com eles também, para vocês verem como que a gente faz para verificar as informações usando o PlayWrite. Depois a gente vai estudar um pouco dos repórteres, que a gente tem vários repórteres dentro do próprio PlayWrite que já vem com ele. Depois a gente vai entrar um pouco na parte de infraestrutura ali da ferramenta, como melhorar nosso código, como melhorar a organização dos nossos testes, fazendo page objects dentro das nossas páginas para ficar um acesso mais fácil. E depois vamos explorar mais configurações que a gente tem dentro do próprio PlayWrite. É isso pessoal, eu agradeço vocês, obrigado por estarem aí nesse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar mais vídeos do canal sobre a área de qualidade de software, sobre automação de testes, se inscrevam no canal. E se você gostou do vídeo, dá um like para motivar e para ajudar a gente a poder trazer esse conteúdo grátis para mais pessoas. Beleza? É isso aí, um abraço!